Bom dia, hoje é segunda-feira e a gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. O passeio de bug para o litoral norte. A gente resolveu fazer o passeio de bug para o litoral norte. Equip para um maluco para o litoral norte. quebrando ao meio, eles não vão começar a chastar o gancho de carne que tem ai dentro porque aqui eles são bem alimentados de ratos e feios, bebezão mesmo, o nome dele é Iago é o nosso que foi a porta de um homem ao primeiro, então o Iago é o nosso bebezinho até os refilhos deles são pequenos ainda, tem a mamãe e 4 bebês que nasceram aqui mesmo cativeiro, tudo que nasceram com as mãos eles conseguem fazer, eu tenho aquele tirão parafuso da grade, galera, vem cá galera, vem cá, comem peixes, frutas, água de coco, quando estão de mau humor faz foco e jogam no turista, acho que são de bom humor hoje, hoje são de bom humor que ainda não fizeram isso então essa planta foi colocada também para ninguém tirar perto da grade, eles puxam cabelo moderno para celular, relógio, máquina, como é isso é muito sensorial, agora está muito simples, porque foi uma espécie de frio, 5 piques de magalhães da Patagonia, da Chile, da gente, nessa região então quando formam um casal com a minha placenta, papai e mamãe, mamãe batuzosa e papai chapa aquele ali é uma sopa, e a outra é uma fragata, estão aqui dentro, tem um traço de animais de mamãe esse aqui, você chega aqui, parece que ele está fora do vidro, né, parece que ele está fora do vidro ele parece aqueles pinguinhos lá daquele filme, os pinguinhos do papai e rapazes também, é, na história do pinguinho, papai, que era 5 e ele cuidava dos pinguinhos no apartamento, né então nenhuma dessas animais saiu, basicamente chegou, então são duas meninas, vamos lá cá de 15 anos e chega até 150 é um macho que não tem a barriga curvada, então é o nosso senhor tortuga e aí, olha, o rio limpeza, então ela vai comer melhor agora e são duas chubarões meninas, são duas motas, e esse é o único rapaz aí não, a gente quer levar golfinho, quer levar pinguim ai, agora é pegando olha lá, olha ele correndo, olha lá, correu, olha o rio hoje a gente resolveu jantar no restaurante que eu queria muito ir, que é o Camarões que é um restaurante bem famoso daqui de Natal e a gente pediu de entrada, eu pedi casquinha de caranguejo de novo e a gente pediu bolinho de bacalhau e de prato principal a gente pediu o Camarão Internacional, que é um dos mais pedidos da casa e eu super recomendo esse restaurante, é muito gostoso mesmo só que vem muita comida, muita comida mesmo então, espero que vocês tenham gostado desse vlog e até amanhã, beijos!